Oi galera do YouTube, estou aqui para responder uma pergunta de uma escrita da Kátia Rodrigues de como utilizar o bocache nas plantas dela. Bom, pessoal, vou mostrar aqui para vocês a forma correta de vocês estarem utilizando aí o bocache nas plantas de vocês, tá? Bom pessoal, vocês vão pegar aqui ó, uma colher dessa que vocês têm em casa de comer doce, tá? Uma colher cheia, rasa dela, você vai colocar em um vaso desse tamanho, pessoal. Se for um vasinho desse pequenininho ou esse outro, você vai colocar mais ou menos essa quantidade aqui ó, bem na pontinha da colher, tá? Tanto para esse como para esse daqui. E a manutenção, pessoal, você vai fazer aí a cada três meses, tá? Se for um vaso maior do que esses aqui, você vai utilizar uma colher de sopa dessas aqui, pessoal, tá? Vou pegar a embalagem aqui para mostrar para vocês, que aqui também vem mostrando como vocês podem estar aqui utilizando o bocache, pessoal. Vamos ver se dá foco, ó. Agora deu. Ó, vasos pequenos de 15 centímetros de diâmetro, uma colher de sopa. Vasos médios de 25 centímetros de diâmetro, duas colheres de sopa, pessoal. E vasos grandes, acima de 30 centímetros de diâmetro, quatro colheres de sopa. Bom, pessoal, eu recomendo aí vocês estarem fazendo o uso do bocache a partir da noite, tá? Não façam isso quando estiver quente, para não queimar as plantinhas de vocês e elas não morrerem, tá, pessoal? Então, sempre sigam o que está no rótulo, nunca façam o contrário, né? E a manutenção também, sempre fazer aí, pessoal, a cada três meses, tá? Não façam antes disso a manutenção do bocache nas plantas de vocês, para depois vocês não estarem aí matando a plantinha de vocês, né? Utilizando da forma errada, né? Então, sempre seguir a orientação do produtor, né? Do que está aqui no rótulo do bocache, para que não aconteça nada de errado, pessoal. E vocês podem perceber, pessoal, ó, que todas essas aqui, ó, foi utilizado bocache, né? Ó, quanto elas estão lindas, pessoal? Né? Eu fiz a utilização do bocache nelas aí, em maio, né? Eu coloquei o bocache nelas, né? E estão maravilhosas, pessoal, estão muito lindas, tá? Então, Kátia, e todos que estão aqui assistindo aí meu vídeo, né? Essa é uma dica que eu queria deixar para vocês, né? A forma correta de vocês estarem aí utilizando o bocache, né? Nas plantinhas de vocês. Bom, quem não for inscrito, eu peço que se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like, porque isso ajuda muito o meu canal, pessoal. Para mim poder aqui estar trazendo mais conteúdos desses para vocês. Então, eu agradeço desde já aqueles que estão aqui assistindo o meu vídeo. Muito obrigado e fiquem com Deus. E aí Vamos lá.